Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre, porque sim, eu sou Renato Tchalian, dirigente do templo de Umbanda, Oxó, Semanjá e Caboclo Sete Cruzadas, localizado aqui na cidade de São Paulo, lá no Ipiranga, no bairro Ipiranga. Aqui na descrição do vídeo tem o endereço e os dias de gira, na verdade é um dia só, é todo sábado. Enfim, sinta-se convidado a nos conhecer. Aqui também, nos comentários, tem todas as minhas redes sociais, me segue lá, tem o meu Instagram pessoal, tem o Instagram do Devaneios de Umbanda, segue a gente lá, tem os meus contatos profissionais, para quem não sabe, eu advoco. Pois bem, e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, bem-vindo, bem-vinda, aqui é o canal de Umbanda, religiosidade, espiritualidade. Espero, de verdade, se você caiu aqui de paraquedas, que eu possa te auxiliar, dentro do meu limitadíssimo conhecimento, a expandir o meu, os seus, nossos horizontes. Te peço uma oportunidade, se inscreve no canal, clica no sininho, para ser notificado a cada vídeo que a gente suba. Gratidão. Para você que já é da família Devaneios, e para você que acabou de chegar, essa é aquela hora que eu peço, antes da gente começar a falar do vídeo, para que você clique no like ou no dislike, mas para que você tome alguma atitude, saia da inércia. A vida é feita de atitudes, de ações, por menor que possa parecer. Então, clica no like ou no dislike. Te agradeço muito. É importantíssimo para o nosso trabalho isso. Pois bem, A gente costuma muito falar de incorporação, benefícios da incorporação, como é que funciona a incorporação, como é que é essa troca energética, mas, hoje a gente vai abordar, e vou falar da minha experiência pessoal, respeitando entendimentos diversos, que se por acaso, você, Bramont, está assistindo, e seu dirigente, seu sacerdote, seu pai de santo, chame como quiser, ele te der uma outra versão, uma outra realidade, é a ele que você deve respeito, é a ele que você deve seguir, acreditar, e nesse caso, pode achar que eu sou o meu marmoteiro possível, porque você está respeitando o teu fundamento na casa. Mas, se você compreender que não há um banda, o inverso de uma verdade é outra verdade, vamos juntos, porque eu vou passar a minha verdade, a minha compreensão, que não precisa estar errada, para a sua estar certa, podem as duas estarem certas. Beleza? Vamos lá. Como é que funciona a manifestação, a incorporação de um obsessor? Como é que é a incorporação de um obsessor? Na um banda, e como é que eu trato isso lá no nosso terreiro? Tá? Começo de tudo, e eu vou chegar no ponto que eu conto, quando eu fazia, e quando eu faço desobsessão, como é que é o procedimento, e quais as sensações? Primeiro de tudo, uma casa de um banda bem estruturada, uma casa de um banda bem firmada, uma gira de um banda com seus fundamentos todos feitos, com as suas firmezas, com a tronqueira, com tudo isso bem preparado, com os médiuns preparados, fizeram seus preceitos, se cuidaram, tomaram seus banhos de ervas, para que elevassem a sua vibração, para receber a energia das entidades, se cuidaram com seus pensamentos, ações e atitudes, isso tudo faz com que uma gira de um banda, normalmente ocorra com muita tranquilidade, por quê? Porque forma-se naquele terreiro, naquele espaço onde será realizada a gira, uma cúpula de proteção, então ali diversos mentores, espíritos, caboclos, pretos velhos, exus, guardiões, eles formam ali, de fato, eles blindam, eles formam ali como se fosse, literalmente, um castelo, digamos assim, com todas aquelas proteções em volta, fazem a mulher da China em volta, daquele terreiro, para que os trabalhos possam ser bem realizados, porque os espíritos negativos, os espíritos, enfim, os trevosos, os espíritos que querem o mal conscientemente, porque existem muitos e andam entre nós, eles têm como missão, uma delas, destruir aquele trabalho caritativo, então eles querem destruir aquele trabalho que vai ocorrer ali, eles não querem que ali seja praticada a caridade, e eles se aproveitam, que as entidades, que tem muita luz, tem que rebaixar a sua luz, para se manifestar no terreiro de um banda, aqui no nosso planeta denso, para tentar ao máximo atrapalhar os trabalhos, mas se o terreiro estiver bem firmado, essa cúpula bem estruturada, eles não têm acesso aos trabalhos, e assim os trabalhos correm perfeitamente, mas, mas, tem pessoas que no dia a dia, pessoas, pode ser eu, pode ser você, todos nós, a gente está no dia a dia trabalhando, correndo, ficando feliz, ficando triste, e discutindo, somos humanos, passíveis enormemente de erros, e pode ser que numa dessas, a gente passe por um local, e a gente acabe pegando um obsessor, e como é que a gente pega o obsessor? O obsessor, muitas vezes, ele nem sabe que ele está obsediando alguém, o obsessor, ele nem sabe, que ele, às vezes, que ele morreu, então, não estou, não é de forma genérica, não é de forma, não estou generalizando, estou falando especificamente de alguns, então assim, e tem o obsessor, então ele encosta em você, e ele começa a te vampirizar, a sugar a sua energia vital, então, você foi tomar uma com seus amigos no bar, você tem seu campo astral, aquele obsessor, que em vida, vivia em bar, gostava, se sente confortável nesse local, ele vem em você, um local de abastecimento contínuo, então ele encosta em você, para ir sugando a sua energia, e para ir te influenciando, para que você vá mais ao bar, isso vale para tudo, tem muitos casos de suicídio, inclusive, que ocorreram por espíritos, esses obsessores, que encontraram ali, aquela fragilidade, e foram ali incentivando, de forma subjetiva, inconsciente, a levar a pessoa a fazer isso, então isso existe, e quando uma pessoa dessa, vai ao terreiro, muitas dessas, vão todas as gírias, os próprios espíritos, mentores, que estão ali trabalhando, já se encarregam de limpar, levar e tirar, esses obsessores, e dar o devido encaminhamento, a eles, mas, pode acontecer casos, em que, o obsessor, ele precisa, de um impulso a mais, para, para ir embora, para ter o direcionamento, adequado, e nessa hora, nossa, está tocando dorsa, Enfim, se não o YouTube, tira a monetização, enfim, e nesse momento, na nossa casa, na nossa doutrina, no nosso fundamento, foi assim que eu aprendi, e é assim que as entidades, agem no nosso terreiro, nós, chamamos a pessoa, para dentro do terreiro, a pessoa, não incorpora, a pessoa, o consulente, não incorpora, não manifesta, isso é um trabalho nosso, então, neste momento, hoje, como estou dirigente, a entidade, escolhe um dos médiums, para fazer, o transporte, lembra, médium de transporte, para fazer o transporte, deste obsessor, e veja que, escolhe um médium, não é sempre aquele médium, porque aquele é o médium de transporte, não, qualquer um, tem essa capacidade, às vezes, a entidade escolhe alguém, que esteja, às vezes, com uma tarimba maior física, material, e mais preparo, mais maturidade espiritual, para conduzir esse trabalho, mas, vou falar como se fosse eu, então, imagina, o caboclo, está manifestado em mim, atuando, trabalhando, então, ele chama a pessoa, que está, com este obsessor, junto a ela, coloca ela dentro do terreiro, então, já tinha firmeza, antes da estrutura, colocou dentro do solo sagrado, afunilou, tem mais proteção ainda, colocou essa pessoa, lá dentro, nesse momento, o caboclo, ele fica, a entidade, no caso do caboclo, ele fica atrás, da pessoa, então, ele levanta, as mãos, faz a imposição, de mãos, para que, nesta imposição, de mãos, ele consiga, energeticamente, puxar, trazer, este obsessor, que está lá fora do terreiro, ele não está lá dentro, mas, nessa imposição, a entidade, puxa, esse obsessor, nesta puxada, o espírito, o obsessor, ele passa, pela minha matéria, ou seja, neste momento, existe, uma manifestação rápida, do obsessor, e nesta manifestação, de obsessor, você, muitas vezes, sente as dores, as mágoas, as angústias, o sofrimento, pelo qual, passa, aquele espírito, e esse momento, é muito complicado, porque, demanda de nós, médiuns, muita atenção, muita concentração, muito resguardo, e muita confiança, a entidade, que está nos guardando, e as demais entidades, que estão manifestadas, no terreiro, então, nesse momento, quando vem o obsessor, a gente sente, aquelas dores, a gente sente, aquela angústia, aquela mágoa, aquela raiva, muitas vezes, a gente acaba, se dobrando, muitas vezes, não de um jeito, a se quebrar, não é isso, mas a gente acaba, tendo alguns momentos, nossos ali, e acontece, isso dura, 10, 15, 20 segundos, e acontece, que a nossa entidade, que se afastou um pouco, para fazer, essa puxada, nossa entidade, ela mesma, desconecta, o obsessor de nós, e dá o devido, direcionamento a ele, então, nessa hora, a gente incorpora, desincorpora, e você volta, você voltou, a tua entidade, a entidade que te acompanha, ela vai se manifestar, de novo em você, ela vai se manifestar, de novo em você, e detalhe, você não vai ficar mal, não vai ficar ruim, não vai ficar com dores, porque a tua entidade, a entidade que te acompanha, ela sabe, como proceder, então, nesse caso, o obsessor foi embora, o caboclo volta, e o trabalho continua, para fazer isso, normalmente, o caboclo tira as guias, porque as guias, são pontos energéticos, pontos de firmeza vibratória, então, ele tira, para que a minha matéria, tenha mais facilidade, em receber aquela energia negativa, porque eu estou em uma energia muito boa, a gente fala, incorporar caboclo, o perdoado é maravilhoso, a gente se sente bem, o obsessor é muito ruim, a gente se sente, para baixo, então, a gente tira a guia, para a gente ficar com o campo, mais aberto, a receber aquela energia negativa, nós recebemos, mas ela passa, e a entidade, volta a se manifestar em nós, tranquilamente, como é que funciona, do lado de lá, essa história, então, pegou, amarrou o obsessor, levou embora, sim e não, o obsessor, ele é direcionado, e ele vai, junto aos demais espíritos, naquela gira, ser encaminhado, aos planos espirituais adequados, para que ele tenha os ensinamentos, as explicações necessárias, só que, o espírito também tem livre-arbítrio, e ele também pode retornar, por isso, que a gente sempre fala, para o consulente, que estava obsediado, reveja as suas ações, as suas posturas, porque, se você não se melhora, você continua dando o campo, para que aquele obsessor, ou qualquer outro, retorne, retorne, em você, então, veja sempre os seus atos, as suas ações, as suas atitudes, mas o obsessor, ele tem livre-arbítrio, então ele pode chegar lá, e falar assim, não quero ficar aqui, eu quero voltar, e a vida é que segue, infelizmente, isso vai acontecer, ele vai poder, voltar, e ter acesso, ao planeta, aqui de novo, mas, a obsessão, e a desobsessão, e a manifestação, do obsessor, em poucas linhas, é assim que se procede, depois a gente pode falar mais, eu vou falar também, sobre manifestação de trevosos, aconteceu comigo, somente uma vez, quiumbas, o quiumba, é aquele espírito trevoso, aquele espírito que quer, que deseja, literalmente, o mal, ele sabe o que ele está fazendo, então, aconteceu comigo, uma vez, e eu relato, no próximo, Devaneios, explicando, como é que foi a condução, dos trabalhos, com relação a isso, eram esses, os meus comentários, para o dia de hoje, me deixa aqui, nos comentários, me fala, como é que você entende isso, se entende igual, diferente, enfim, e vamos debater, tá bom? Minha gratidão, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.